fazendo pra vocês aqui mais um desafio inimigos não jogáveis arrastados a cavalo eu vou puxar um caçadorzinho aqui aí eu laço alguém vamos ver quem fica TANANAN, são missões verenosas, eu reviso os clientes, eu salvo quem que era funcionário quando o grave é morto, então é você mesmo tia assassina é o que paga mais, mesmo sendo um cifrão a 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 aproveitar que nós temos que tirar uma foto desse cidadão mesmo aqui eu fosse você tinha fugido parceirinha que a 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 nem eu tenho desvio no cavalo ainda o cara já tem a 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 brincar oh my god essa aqui não fica falando oh my god ela só fica no shit olha olha só que coxininho bonito a raposa caçando atrapalhei a caçada dela oh a 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 eu ia deixar vocês olha lá ela desamarrou a 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 não pode fazer tranquilo nós estamos em paz a 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 adaptador de VGA para HDMI sim e o meu monitor funciona quer monitor do computador só precisa comprar só precisa comprar adaptador de VGA para a HDMI a 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 deixa o conflito normal quem quiser jogar vai jogar mas tira do desafio ele tirou a coleta de amostro naturalista eu eu acho que podia fazer bem fazer isso aí eu eu acho que podia fazer bem fazer isso aí sim e a a a a a a tentou entrar com dois personagens com três dois videogame ligado quatro personagens com quatro videogame ligado tentando entrar e não entra não localiza não consegue o 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